O meu país anil, flâmula verde e amarela Houve trabalho pulsante em uma linda aquarela Independente da escolha, seguir pelos próprios pés Mirando sempre o melhor, a vida como ela é O meu Brasil brasileiro, força de um povo guerreiro Independência é a arte de quem tem a sua parte O meu Brasil brasileiro, força de um povo guerreiro Independência é a arte de quem tem as próprias rédeas E o seu próprio estandarte